Por que a maioria das pessoas tem medo de pessoas que já morreram? Tem medo de mortos? Conhece alguém assim que tem medo dos mortos? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Abimael Pinheiro Olá Adriano, tudo bem? Abimael, tudo bem e você? Queria que você respondesse fazendo um vídeo lógico Que eu iria ficar muito lisonjeado Bora lá Por que a maioria das pessoas tem medo de quem morre? Ou seja, medo de quem já se foi? Interessante a pergunta Olha, é grande verdade que muita gente tem muito medo de pessoas que já morreram Elas acreditam que o espírito dessas pessoas possam voltar e falar com elas em determinados momentos Ou que talvez ela possa encontrar essas pessoas mortas na casa dela de madrugada Pra assombrar ela, puxar o pé dela na beira da cama Enfim, são várias especulações, podemos dizer assim, que causam medo nessas pessoas Porém, se a pessoa for alguém que acredita no que a Bíblia diz E no que Deus diz Ela não vai ter medo de mortos Por quê? Olha o que diz aqui Eu vi um texto bíblico que está escrito em Eclesiastes 9, 5 O que diz sobre isso? Olha que interessante Lá diz, Eclesiastes 9, 5 Pois os vivos sabem que morrerão Mas os mortos não sabem absolutamente nada Não tem mais recompensa Porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento Vários textos da Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela entra num estado de sono profundo Jesus Cristo deixou isso claro quando ressuscitou algumas pessoas enquanto esteve na terra Então a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela está dormindo Então a gente sabe bem que uma pessoa quando está dormindo, ela não tem condições de fazer nada Ela fica inconsciente Claro, dormindo pra Deus, pra nós, não tem como encarar como sono Porque nós não conseguimos acordar os mortos Então se a Bíblia diz que os mortos não tem condições de fazer nada E muitas pessoas alegam que já tiveram contato com parentes que eram conhecidos e amados por eles Parentes próximos Fala, eu conversei com ele O espírito dele apareceu pra mim Então a gente sabe bem que não é dos mortos que estão fazendo isso A Bíblia diz que existem muitos anjos poderosos que se rebelaram contra Deus E esses anjos podem fazer muita coisa pra manipular as pessoas Assustar elas Ou fazer com que elas creiam que de fato é um parente dela que está tendo contato com ela ali Se seres humanos têm capacidade de imitar outras pessoas de forma perfeita Será que um ser angelical, perfeito, poderoso, não teria também essa capacidade? Então lembre-se, existem diversos milhares, bilhões talvez, de anjos Muito bom Obrigado Obrigado Obrigado